Fonte de mel Nos olhos de queixo O caboclo Máscara Choque entre o azul E o casco de acássias Os das acássias Por você Mãe do sol A sua cor É toda tão certa Desesperta Você me deixa Lua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda assim Onda do mar O amor Que bateu em mim Quantas vezes te falei E esse amor é tudo pra nós dois Eu te quero e sempre vou te amar Agora e depois Só Quanto tempo eu sei Não se mede em tempo uma voz só Mas eu sinto cada dia mais Você é linda Você no coração Quando as coisas entre nós Foram ditas quase sem falar De repente um gesto e um olhar Dizem de amor E sem nada prometer Nos amamos Nos amamos sem querer Saber Se é paixão ou se é um grande amor Tudo que existe em nós Pode ser amor Pode ser paixão Pode ter até um Outra explicação Só sempre quero ter você Sempre ao meu lado Pode ser amor Pode ser paixão Mas seja qual for a explicação Eu nem poder Querer saber Coisas do coração Pode ter Pode ser amor Pode ser paixão Pode ser paixão Pode até ter outra explicação Só sei que quero ter você Sempre ao seu lado Pode ser amor Pode ser paixão Ou seja qual for a explicação Eu vejo o que é querer saber O que é a gente que gosta